Música Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket! E hoje iremos falar de Saturno, planeta que já foi chamado de Cronos e Estrela Ninibe. Um artista chamado Kevin Gill criou uma série de imagens que mostram a lua de Saturno Daphnis e o efeito que ela exerce sobre a divisão de Killer nos anéis do planeta gasoso. E o resultado são essas belíssimas imagens que beiram a psicodelia. Fala aí, essas imagens bem que poderiam servir para a capa de algum álbum da banda Pink Floyd. Mas essas imagens são fruto da imaginação do artista ou elas são baseadas na realidade? Os anéis de Saturno podem mesmo ficar ondulados dessa maneira? E a resposta é sim! Essa imagem que vocês estão vendo agora não é uma pintura. Isso aqui é uma foto tirada pela sonda Cassini no ano de 2005. E nela podemos ver as ondulações causadas pela lua Daphnis nos anéis de Saturno. Isso ocorre por conta da gravidade gerada pelo pequeno satélite, que tem apenas 8 km de diâmetro. A sua existência foi notada justamente por conta das ondulações gravitacionais observadas na borda externa da divisão Killer. Para quem não sabe, vendo de longe assim, parece que os anéis de Saturno são um só, mas na verdade, o planeta tem vários anéis, e a divisão de Killer se encontra a aproximadamente 250 km da borda externa do anel A. Ele é um espaço vazio de 42 km de largura, e está lá por conta da órbita da lua Daphnis ao redor do planeta. Os anéis de Saturno foram batizados com as letras D, C, B, A, F, G e E, sendo que o mais próximo do planeta é o D e o mais distante, o E. Eles foram nomeados alfabeticamente pela ordem que foram sendo descobertos. O anel E, que é o mais distante do planeta, tem aproximadamente 302 mil km de largura. O artista Kevin Gill criou essas ilustrações após ver as imagens das ondulações feitas pela sonda Cassini. Nela podemos ver as ondulações, porém, todas as imagens foram obtidas a uma grande distância. Então o artista pensou, como seria se a gente pudesse ver isso de perto, No nosso sistema solar, temos outros planetas que possuem anéis, e eles são Júpiter, Urano e Netuno. Porém, seus anéis são bem humildes se comparados ao de Saturno. Mas existe um planeta aí que pode fazer Saturno perder o posto de planeta mais bonito conhecido. Ele se chama J1407b, e é um exoplaneta maior que Júpiter. Seus anéis têm 120 milhões de quilômetros de largura. Vocês se lembram da largura do anel mais distante de Saturno, né? 302 mil quilômetros. Ou seja, os anéis desse planeta são enormes. Se esse planeta estivesse no mesmo lugar que Saturno está no nosso sistema solar, veremos ele mais ou menos assim no céu. Outra coisa interessante de falar sobre o J1407b, é que parte do material desses anéis enormes está se agregando e formando luas. Aliás, eu já falei desse planeta aqui no canal. O link estará na descrição. E agora um recado rápido. Vocês conhecem o Polygo Play, o nosso canal exclusivo de games? Lá o Ota Rel irá trazer gameplays, lives e informações relacionadas ao mundo dos games. Então se você curte esse segmento, não deixe de se inscrever no canal Polygo Play. O link estará na descrição. Enfim, esse Polygo Pocket vai chegando ao seu final. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!